E no vídeo de hoje eu vim contar algo que faz o meu coração vibrar e que eu tenho certeza que eu passar um pouquinho do que seja disso pra vocês vai fazer com que vocês enxerguem o hábito de leitura um pouco melhor. Então antes de falar especificamente do hábito de leitura, eu quero falar um pouquinho sobre hábito com vocês. Então assim, eu leio desde sempre, tá? Desde que eu me conheço por gente, desde adolescente, desde criança, eu sempre gostei muito de ler, isso sempre fez parte da minha vida. E quem nunca leu ou quem não tem esse hábito, a primeira coisa que eu falo, gente, não tenta querer começar a ler um livro em um dia se você nunca leu. Não queira sair de 8 a 80 se você nunca fez algo. Isso não serve somente pra leitura, serve pra qualquer tipo de hábito. Então a minha dica é, se você quer começar a ler, comece a ler aos poucos, tá? Então comece a ler 3 páginas por dia, 5 páginas por dia. É melhor menos e constante do que ler um monte em um dia e depois nunca mais ler. Então fica essa a primeira orientação aí pra vocês, pra que vocês comecem o hábito e efetivamente consigam fazer com que esse hábito seja constante na vida de vocês, tá? Pois tudo na vida é um processo. Você tá aqui, você quer chegar aqui, você não pula, você vai evoluindo. Quanto mais você for lendo, mais você vai se apaixonando, mais você vai gostando de ter esses momentos e mais você vai incluir isso na sua vida. E aí outra coisa que eu quero trazer pra vocês é o hábito de leitura em si, mostrando o livro que eu estou lendo no momento. Então eu tô lendo esse livro aqui, Hábitos Atômicos, que tem tudo a ver com o que eu falei pra vocês, tá? Então esse livro, ele fala muito sobre 1% ao dia. Então é muito melhor a gente fazer aos poucos e constante do que fazer muito em um dia e pouco em outro. Inclusive esse é um livro que eu super recomendo pra quem quiser começar a ler, porque ele é uma leitura bem gostosa, assim, sabe? E aí outra coisa que eu quero falar pra vocês é como que eu leio, tá? Eu não leio passivamente, só abro o livro e leio. Não, eu leio, mas eu leio ativamente. Mô, como assim você lê ativamente? Então, se você pega o meu livro, as partes que eu já li, você vai ver, ó, tem a cor amarela, eventualmente tem a cor rosa, e aí você vai passando. Em alguns espaços tem a cor azul, eu uso alguns marcadores. E outra coisa também, que eu acho que assim, a distância vocês não conseguiram ver, tem também em vários e vários momentos, escrito com lápis, que eu vou fazendo algumas marcações, ó, aqui em cima. Então, isso é ler ativamente, tá? Então, sempre que eu tô lendo, uma dica é, tenha uma lapiseira. Pra que a lapiseira? Pra quando você for ler, cada linha que você tá lendo, você vai meio que apontando, assim, ó, a lapiseira, e vai acompanhando, pra que você não se perca, e não preste atenção em coisas que estão ao teu redor. Então, essa dica é super importante, parece besteira, mas faz total diferente. A lapiseira, ela não serve somente pra acompanhar a linha, tá? A gente vai usar, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. E aí, como vocês viram, basicamente eu uso a cor rosa, amarela e azul, tá? Então, eu sempre tenho as marca-textos comigo, tá? Então, eu tenho aqui as três cores, e cada cor, pra mim, tem um significado, tá? Você pode usar a cor que você quiser, mas comece a colocar significado naquilo que você sublinha. Não é sublinhar só por sublinhar e deixar lá guardado sem ter utilidade, tá? Então, a cor azul foi a cor que eu uso pra citações. Então, sempre que fala sobre algum estudo, sobre algum autor, qualquer coisa que cite, é uma citação, que um dia, se eu quiser usar, eu vou falar referência, eu uso a cor azul, tá? Outra cor que eu mais uso é o amarelo. O amarelo são pra coisas importantes, tá? Então, tudo aquilo que eu acho importante, eu sublinho de amarelo. E o rosa, eu sublinho coisas que eu acho, assim, incríveis, extraordinárias, revolucionárias. Eu marco com o rosa, tá? E aí, pós-marcações, eu leio sempre um capítulo por dia, tá? É o que entra na minha rotina, então eu não tento ler mais. É óbvio que final de semana, feriado, enfim, férias, tenho mais tempo hábil, então eu leio mais. Mas o mínimo necessário na minha rotina é pelo menos um capítulo por dia. Independente se o capítulo tem cinco páginas, se o capítulo tem dez páginas, se o capítulo tem quinze páginas, eu leio uma página por dia, tá? E após eu terminar o capítulo, eu volto pro início e aí eu começo a ler só as coisas que eu sublinhei. Então eu leio ali o que eu sublinhei, pego qual foi o insight que aquilo me trouxe, e aí a lapiseira entra em ação de novo. Aí eu pego e escrevo com as minhas palavras aquilo que eu compreendi, que eu sublinhei. E aí que tá a chave, você não tá lendo passivamente. Você tá lendo ativamente, aprendendo aquilo que você tá lendo. Gente, é sério. Isso fez total diferença na minha vida, tá? Total diferença. Eu fiz um curso sobre... Eu não lembro se era um curso sobre produtividade, eu não lembro, tá? Realmente eu não lembro o motivo do curso. Mas ali eles falavam algumas técnicas sobre essa questão de usar os livros ao nosso favor. E aí eu comecei a aplicar e, claro, não explicavam e não ensinavam dessa forma que eu tô falando pra vocês que eu faço. E eu acredito muito assim que não existe uma regra absoluta, uma verdade absoluta. Não é porque deu certo pra outras pessoas de outra forma que pra mim tem que ser. Então eu fui testando o que dava certo pra mim. E aí em cima do que dava certo pra mim eu cheguei nisso que eu trouxe pra vocês hoje, tá? Esse é um conteúdo, gente, riquíssimo, tá? Eu podia gerar uma masterclass, pagar, monetizar. Porque, é sério, é um conteúdo muito valioso e só por isso eu acho que eu mereço aí um like, tá? Pra me ajudar na divulgação do canal. E também que vocês se inscrevam aqui pra estar sempre por dentro das novidades. E me conta também nos comentários o que vocês acharam desses insights que eu trouxe pra vocês. Então, como eu tava falando, eu adaptei aquilo que fez sentido pra mim. E vocês podem adaptar aquilo que faz sentido pra vocês. Talvez citações não façam sentido pra vocês e tá tudo bem. Ou talvez tudo pra vocês é muito importante, muito extraordinário. Então vocês não precisam também usar duas cores. E tá tudo bem também. Faça aquilo que faça sentido pra você, tá? O importante é que vocês tenham o hábito de leitura. Pois o hábito de leitura traz muito insight, traz muito aprendizado. Imagina só que cada autor de cada livro coloca aqui tudo que há de melhor na vida dele. De aprendizado, de ensinamentos. Então os livros, eles são as formas de aprender mais rico e mais barato que existe. Então invistam em leitura. A leitura realmente ela transforma a vida, tá? Eu sou prova disso. Eu aprendo muito, constantemente com o livro. Não é tão que eu tenho uma estante cheia, recheada de livros. E tô sempre buscando livros novos. Porque realmente o livro e leitura é algo que faz muito sentido pra mim. E se até então não fazia sentido na tua vida, tá tudo bem. Que a partir de agora você comece a mudar um pouquinho esse olhar sobre a leitura na sua vida. E consiga ressignificar. Trazendo esse entendimento de uma forma muito melhor. E consequentemente te trazendo muito aprendizado, muita evolução. E eu tenho certeza que vai te transformar. Vai te tornar uma pessoa melhor. E eu quero então que vocês me contem. Se você ainda não escreveu, abre aqui a aba. Escreve ali no comentário o que vocês acharam. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Porque quanto mais pessoas souberem disso, mais as pessoas conseguem se evoluir também. Então que a gente não seja egoísta de querer guardar só pra gente. Mas que a gente compartilhe aí com as pessoas que estão ao nosso redor também. E não esquece. Aquele like. Se inscreve no canal pra ficar sempre por dentro das novidades. E gratidão. Gratidão por me assistir até aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.